Sempre fui um cara dedicado nos dias a dia no treinamento. No começo da temporada, claro, por opção do treinador, não tive tantas oportunidades, mas agora no começo do segundo semestre, dei a volta por cima aí, consegui mostrar um belo trabalho e consegui me firmar na equipe. Eu não penso em desistência. A volta por cima eu sabia que eu ia dar. E eu tenho muita fé, fé do meu trabalho, primeiramente fé em Deus. Eu vinha mostrando a cada dia que tinha condições e no decorrer do trabalho foi isso que eu conquistei. O que me fez treinar duro durante tanto tempo foi o apoio da minha família. Nesse momento, tem várias coisas extra-campo que botam você para baixo. Um jogador que não tem muita cabeça, não tiver tanta experiência, graças a Deus isso eu tenho, ele se abala com isso. Então, eu acho que o apoio da minha família foi importante nesse momento. O professor Maurício é um cara bem aberto. Ele passa totalmente confiança. Ele fala que você só vai jogar se você mostrar. E foi o que aconteceu. Não só comigo, mas o próprio Denilson também, que vinha de vários jogos sem jogar. E o professor deu confiança para ele. Acho que cada um tem que saber o seu lugar, entendeu? E não ficar inventando. O Edson Silva está errando bastante nos últimos rachões, mas valeu. Está de parabéns. O Edson Silva está errando. Cara, para acertar 4 para o zagueiro é difícil, mas de 10 para acertar 4 é um bom resultado. Se eu me considero habilidoso, primeiramente o jogador tem que reconhecer as suas características. Eu não sou esse jogador habilidoso, né? Eu procuro fazer o mais simples possível. O primeiro objetivo é destruir, né? É defender, destruir e neutralizar os contra-ataques. Deu um jeito no cabelo? Ele vai ter que dar. Mas está feio ainda. Ele foi pegado para passar a máquina que o próximo precisa ver no jogo. Agora no jogo, pô. Vamos fazer uma aposta aqui? Se o Edson fizer mais um gol, você raspa o cabelo e máquina zero. Fechado? Sempre fui brincalhão. Claro que tem hora de trabalhar, tem hora de fazer as coisas sérias, né? Eu procuro ser o mais descontraído possível na medida do possível. Tem que respeitar. Chega aqui e dá bom dia. Olha o tamanho do cara. Fala agora! Como é que é? Tu falou alguma coisa aí? Tu falou alguma coisa aí? Fala agora o quê? Fico feliz pelo jogo do Cruzeiro, que foi o jogo do nosso confronto direto contra o líder. Não fiz tanta falta, né? Até quem me lembrou foi um amigo meu e eu não tinha nem percebido isso, que eu não tinha feito falta no jogo. Então, pra mim, só faltou um gol. Se eu tivesse feito pelo menos um gol, aí sim eu dava 10. Nota mil, né? Mas no jogo do Criciúma, a primeira vez foi o juiz que me deu o gol, né? Não o Cacá. O Cacá veio me comemorar, né? Eu acho que tem o lance, né? É nítido que a bola não toca em mim, né? Mas desviou ali e a bola passou perto de mim e a bola entrou. E o Cacá achou a melhor opção. Ah, quem tava perdendo a bola foi o Edson. Aí Edson, vamos comemorar, né? Então, vai pra mim mesmo. Aí eu apontei pro jogo, coloca pra mim que tá feito. O que vale é que a equipe foi vitoriosa e a gente conseguiu passar de fase. A torcida pode ter certeza que a gente vai lutar muito por esse título brasileiro. Vou me doar ao máximo todos os treinos, a cada semana, no dia a dia. Espero que a equipe possa corresponder e conquistar esse título. Esse ano de 2014 foi a minha maior sequência de jogos. Tenho convicção que é a minha melhor fase. E aí